Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nesta videoaula, a gente vai estar dando continuidade a implementação da nossa exclusão. Lembrando que a exclusão, eu quebrei em várias mini-aulas, sendo que em uma aula eu ensinei como eu fazia uma caixa de confirmação. E na segunda aula eu ensinei como eu pegava o clique, a linha selecionada. Agora na terceira, a gente vai fazer finalmente a exclusão. Só para a gente lembrar onde a gente parou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se... Ah, meu TomCast não está ligado, pera aí. Ok, deixa eu rodar ele aqui. Vou rodar só para a gente ver o ponto que eu parei. Deixa ele carregar aqui, ele vai demorar um pouquinho. Então, o TomCast é ligar. Então, nós paramos nesse ponto aqui, ó. Deixa ele abrir a fábrica de sessão, né. Eu pego, por exemplo, Santa Catarina. Eu clico aqui no botão de excluir. Falo que sim. Ele aparece aqui, ó. Santa Catarina e a sigla. Agora, eu vou transformar isso numa exclusão de verdade. Então, vamos lá no nosso... Vou parar o TomCast aqui. Vamos no nosso estado bin. No nosso estado bin, o que eu vou ter que fazer? Para excluir, eu preciso do estado down. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um estado down, né. Assim como nós fizemos na videoaula de testes. Estado down, igual a new, estado down. Aí, eu chamo estado down, ponto, excluir, passando a minha entidade que foi capturada nessa linha. E daí, por fim, eu coloco uma mensagem de sucesso. Então, aqui eu vou colocar o estado removido com sucesso. Só que lembrando que quando eu trabalho com manipulação de banco, nem sempre o sucesso é garantido. Por exemplo, olhando no generic down, quando nós implementamos o excluir, ele pega uma seção aberta, aqui ele inicia a transação, aqui ele tenta remover, se der certo, ele confirma, e fecha a seção. Mas, pode acontecer algum erro, aqui, nesse bloco aqui. Se acontecer algum erro nesse bloco, ele desfaz a transação com o rollback, e repropaga a exceção. Ou seja, isso quer dizer que, no caso, eu tenho que tratar a exceção aqui também. Então, aqui eu vou precisar colocar um try. Eu nem vou mostrar o erro, porque isso a gente já simulou na videoaulas anteriores. TryCat, RuntimeException, erro. Vou colocar uma mensagem de erro. Então, eu vou vir aqui, messages.add, global error. Vou colocar, ocorreu um erro ao tentar remover o estado. E, vou colocar o stack trace, por causa do programador precisar, está vasculhando depois a pilha de execução. Pronto, ó. Está feito o nosso excluir. Aqui, no caso, ele já exclui se você testar. Então, vamos fazer um teste para a gente ver. Ele está fazendo a exclusão. Esperar o meu Tomcat carregar aqui. Então, esperar o carregamento dele. Pronto, já fez o carregamento. Aí, ele carregou. Por exemplo, vamos remover Alagoas, ou Minas Gerais aqui. Pegar Minas Gerais. Vou apertar aqui. Se eu falar que não, ele não faz, lembrando. Vou apertar aqui. Vou falar que sim. Apareceu aqui, ó. Estado removido com sucesso. Será que removeu mesmo? Vamos olhar no banco. Ó, sumiu Minas Gerais, ó. Mas, o que está acontecendo? Minas Gerais ainda está aqui na tabela, Sérgio. Por quê? É o mesmo problema na videoaula anterior. Sempre que você incluir, excluir ou editar, é bom você refazer a pesquisa. Para que daí, ele atualize a tabela. Então, agora, a gente precisa refazer a pesquisa. Então, vamos vir aqui agora, então. Eu vou refazer a pesquisa no estado BIM. Depois desse clique, o que eu vou fazer? Falar que o estados recebe estado DAL, ponto, listar. Então, aqui, eu vou forçar ele recarregar os estados. Ou seja, Minas Gerais não vai aparecer. Só que, lembrando, aqui eu acertei no Manage de BIM. Eu preciso agora, com a JAX, acertar isso na nossa visão. Então, vamos lá na nossa visão agora. Lá no botão excluir, está aqui, ó. Eu vou ter que colocar um update, que eu já tenho aqui. Opa, deixa eu fechar aqui, parar. Então, aqui agora, eu vou ter que colocar dois pontos o nome do formulário. O formulário é esse aqui. Dois pontos o nome do componente, que é esse. Ou seja, então, aqui eu vou colocar, botão excluir, dois pontos, nome do formulário, form listagem, dois pontos, tabela. Assim como nós fizemos na inclusão. Agora, eu posso rodar. Vocês vão ver que agora ele vai fazer realmente o efeito desejado. Esperar só o Hibernate criar aqui a fábrica de sessão. Na primeira conexão, ele demora um pouco, né? Agora, então, por exemplo, vou excluir a Lagoas, ó. Perceba que eu estou com duas páginas aqui, ó. Só para vocês verem. Vou apertar na lata aqui. Vou apertar o sim. Aí, ó. Mudou para um. Por quê? Agora, ele fez a exclusão, refez a pesquisa e atualizou a tabela para mim. Tá. Ainda pode acontecer um erro? Pode. Vou simular um erro aqui, só para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar na cidade. Deixa eu só confirmar aqui. Por exemplo, ó. Cidade, Ourinhos, Estado 1. Estado 1 é o estado de São Paulo. Vou tentar apagar o estado de São Paulo para vocês verem. Vou tentar apagar aqui. Sim. Ocorreu um erro ao tentar remover o estado. Por quê? Vamos olhar no nosso console lá. Ó. No nosso console, o que ele falou? Ó. Constraint, Violet, Exceptional. Por que deu problema? Aqui, ó. Isso aqui é a famosa integridade diferencial do banco agindo. Ou seja, eu não posso deixar filhos órfãos. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso deletar o estado de São Paulo, porque senão a cidade de Ourinhos fica órfã. Então, ele bloqueia isso. Isso é uma ação comum do banco de dados. É até ideal que ele funcione assim. Ah, como que eu vou conseguir deletar São Paulo? Você só consegue deletar São Paulo se você deletar todas as cidades que estão penduradas no estado de São Paulo. Então, na verdade, isso é um erro que deve realmente acontecer. Então, não precisa esquentar a cabeça. Com isso, então, pessoal, a gente fecha a nossa parte referente à exclusão. O próximo passo agora é fazer a edição, aonde a gente vai começar a editar os nossos dados. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal e essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais!